Agora chegou a hora de aprender outro ponto muito importante em qualquer linguagem de programação, especialmente no PHP. Que é trabalhar com loops de repetição. O PHP dispõe basicamente de três tipos de loops de repetição aqui. O for, for it e o while. E no princípio do while tem o do while. Eu vou explicar basicamente todos esses princípios aqui de loops de repetição no PHP. Então vamos começar primeiramente pelo for, que é um dos mais utilizados. Então eu vou criar um novo arquivo aqui para exemplificar para você como vai funcionar loops de repetição no PHP e qual é a utilidade dele. O que um loop de repetição basicamente faz? Ele faz um trecho de código repetidas vezes. Ele é extremamente utilizado em vários pontos na linguagem de programação em diversos projetos também. Por exemplo, se você tem uma lista de tarefas para serem exibidas, então você usa um loop de repetição para exibir essa lista de tarefas. Então você tem um array com essa lista de tarefas e utiliza um loop para simplesmente exibir o conteúdo dessa lista. Para exemplificar esse caso aqui, eu vou dar um eco falando qualquer coisa aqui. Um HR, por exemplo, para ter aquela linha. E eu vou ter um novo eco aqui simplesmente para você ver que quando eu faço um loop de repetição, ele vai imprimir primeiramente esse eco aqui. Vai imprimir todo o contato do nosso loop, ou seja, chega nesse ponto onde vai ter o nosso loop aqui, que vai ser exatamente nessa linha. Enquanto ele não percorre todo o nosso loop, ele não passa para essa linha de baixo, ou seja, não vai imprimir essa próxima lista. Então eu vou fazer um loop aqui, que eu vou fazer imprimir, por exemplo, imprimir o valor de 1 a 10, começando do 0 e indo até o 9. Então eu vou fazer aqui com for. Então eu utilizo o for, entre parênteses nós vamos passar nossas regras, e aqui eu tenho que passar entre chaves que é o bloco do nosso loop de repetição. Então aqui eu começo a variável, vou chamar ela de i, é muito comum variáveis para loop de repetição chamarem i. Ela vai receber, que é o valor inicial dela, 0. Eu coloco ponto e vírgula, aqui eu faço uma verificação, por exemplo, enquanto i, que dá onde que ele vai, for menor do que 10, por exemplo, ponto e vírgula, eu vou pegar essa variável i e incrementar mais 1. E aqui dentro eu vou simplesmente imprimir, dessa forma que nós já vimos, escapando aqui nossa variável i, dentro de aspas duplas, e um br, para simplesmente uma quebra de linha entre um e outro aqui. O que acontece aqui? Inicialmente nossa variável i recebe o valor de 0. Enquanto essa variável i for menor do que 10, ele vai simplesmente incrementar mais 1, e vai percorrer nosso loop aqui, imprimindo o valor de i. Então no primeiro loop aqui, i vai valer 10. No segundo loop, ou seja, ele vai percorrer uma vez, ele volta no nosso fora aqui, que o loop, ele fica fazendo loop aqui nesse trecho de código aqui. Ele voltou aqui, ele vai aplicar esse i, a primeira vez na primeira 0, voltou aqui e falou, esse i ainda continua menor do que 0? É, é menor do que 0, daí vai incrementar mais 1. Então logo esse i, que era 0, passa a valer 1. Então vem aqui e imprime 1. Aí ele volta aqui de novo. Ele verifica, 1, que é o valor do i agora, é menor do que 10? Sim. Se é menor do que 10, incrementa mais 1, ele passa a ser 2. Vem aqui e imprime. Volta aqui, verifica de novo. 2, que é o valor do i agora, é menor do que 10? Sim, 2 é menor do que 10, não incrementa mais 1. Logo, o i vale 3. E assim faz sucessivamente até o valor do i ser menor, ou seja, até essa instrução aqui não ser mais válida. Ou seja, enquanto o i for menor do que 10, ele vai fazendo aqui. Vamos abrir aqui para ver. Veja, ele imprimiu aqui o nosso hr lá, que é essa primeira linha aqui. Fez o nosso loop, ou seja, percorreu todo o loop, só depois imprimiu o nosso hr aqui de baixo. Então, esse trecho de código aqui, você pode ver que ele repetiu 10 vezes. E aquela mesma lógica que eu falei. Na primeira instância, o nosso i tinha um valor de 0. Ele fez o loop, passou para o valor de 1, que é incrementar mais 1. Ou seja, imprimiu aqui com o valor de 0. Fez o loop, incrementa mais 1. Fez o loop, incrementa mais 1. E quando ele ficou com o valor de 10, ele simplesmente parou de funcionar. Porque 10 não é menor do que 10, e simplesmente parou aqui. Quando chegou no 10, foi escrever de 0 a 9. Então, esse aqui é o conceito do loop de repetição. Lembrando que essa verificação aqui, você pode fazer de n formas. Então, por exemplo, eu vou comentar esse trecho de código aqui. Vou copiar esse mesmo for aqui. E aqui eu vou receber o valor de 10, por exemplo. Então, o nosso i vai começar com 10. E aqui eu tenho que tomar cuidado para não fazer uma regra que não bate. Por exemplo, porque como o nosso i já começou com 10 aqui, se eu fizer em menor do que 10, ele já nem roda esse nosso loop aqui. Vou fazer enquanto i é maior que 1, ou maior do que 0, por exemplo. E aqui eu vou incrementar. É importante esse ponto aqui. Se eu ficasse incrementando, como mais e mais, por exemplo, ele ia ficar no loop infinito aqui. Porque toda vez aqui ele começa com 10. Enquanto i for maior do que 0, i sempre vai ser maior do que 0 aqui. Se eu for incrementar, vai ser 11, 12, 13. Ia dar um loop aqui infinito. Nunca ia parar de rodar esse nosso programa aqui. Ia ter um bug na nossa página. A página ia chegar a travar por conta disso, que ela nunca ia parar de processar. E com isso a gente tem um loop infinito. Então, bastante atenção aqui. Aqui nesse caso a gente começou com 10. Verifica se ele é maior do que 0. E vai decrementar. Então, 10, 9, 8, 7. Até enquanto seja menor do que 0. Seja maior do que 0. Atualiza aqui. Veja que ela imprimiu 10, 9, 8, 7. E até 1. Então, veja que imprimiu com sucesso. Nesse caso aqui também. Outro ponto também que eu posso utilizar um loop para imprimir um array. Que é muito comum. Então, vou fazer um comentário aqui. Deixo o nosso aqui. Vou pegar esse mesmo loop aqui de baixo. E esse item aqui vai percorrer de 0 até 9. Que é a nossa regra aqui. Eu vou criar um array aqui. Em qualquer parte. Uma do names, por exemplo. Já sabe nós trabalhar com array aqui. Então, que eu quero um array com 5 posições. Eu posso, então, começar aqui com o i igual a 0. Para imprimir os valores dessa array. Que a gente sabe que se produzir imprimir aqui. Simplesmente fazer echo names. 0, 0, 0 vai imprimir o a, 1, b, o 2, c, o 3, d e assim por diante. Então, a gente sabe trabalhar com isso. Então, vou utilizar o loop aqui. Para pegar esse valor do índice do array dinamicamente. Através da posição aqui do loop. Então, aqui eu posso um echo. Names. E passar o i. Porque o i na primeira posição tem 0. Ou seja, ele começa com 0. Depois ele tem 1, 2 e até menos 9. Porém, nesse caso aqui. Como a nossa array tem 5 itens aqui. A partir dos 6, ele vai começar a dar R. Então, enquanto for menor que 5. Então, o tamanho de array tem a nossa array aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu atualizo aqui. Veja que imprimiu com sucesso. A, b, c, d e e. Muito bom. E outro ponto também. Eu posso pegar esse valor aqui dinamicamente. Utilizando a nossa função count. Que nós já vimos na aula de manipulação de arrays no PHP. Eu passo count name. Veja que funciona do mesmo jeito. Porém, nesse caso aqui ficou dinâmica. Porque se eu adicionar um novo elemento aqui no nosso array. Ele já vai imprimi-lo também. Veja que está funcionando com sucesso. Eu posso utilizar um for. Ou imprimir os valores de um array aqui. De uma forma mais dinâmica. Que é exatamente isso que nós fizemos agora nessa aula. Para mim, não posso ficar imprimindo names. 0, 1, 2, até a quantidade que está tendo aqui. Com o loop aqui, eu consigo fazer. Então, ou seja, eu consigo imprimir essa array aqui. Através do loop de repetição. De uma forma muito mais simples. E de certa forma, muito mais enxoco. Porque a gente gastou bem menos dinâmica do que eventualmente gastaria. Então, a gente vai trabalhar com o loop de repetição. E aí E aí E aí E aí E aí